Seria o Felemos, não vai se o Flávio Lemos, na guitarra o Louro Jones, no vocal o Superzinho Jones, capital inicial. Ô Rabião, tanto tempo hein, grande capital inicial, olha aí, os meninos estavam com a bola toda e bloquearam eles voltaram a trabalhar, que eles estavam só gastando. Mas por que essa parada aí, sumiram por um tempo? Não, a gente tava, a gente fez o Hollywood Rock no começo do ano, e a gente tava fazendo a turnê do lançamento desse disco novo. Ah, você tá falando de como é pra valer? Estamos fazendo o interior, bastante, rock e roll é isso, pé na estrada, sabe? O pessoal fala, fala, mas o rock tem sempre a baladinha dele e o público certo, né? Tem, sempre, sempre, todo mundo vende, eu acho que o Brasil tá legal agora por isso, porque há vários gêneros de música simultaneamente. Tem muito preconceito, não? Não, imagina, as bandas de rock estão estabelecidas também, bandas boas no Brasil, como é que você... É verdade, essas bandas nunca vão acabar. Grande e boas, também tem história, hein? Boa, desde o templo perdido, essas peras aí, atenção, então agora, rolando o melhor rock no Brasil, capital inicial, olha aí! Bom, a gente vai tocar uma música nova pra vocês. O nome dessa música é Delos de Maldito, tá? Belos de Maldito, fez para o prazer. Esse barulho não vem no disco, né? Esse barulho não vem no disco, né? Belos a morrer, belos e malditos, eles ou ninguém, de carne quase sem, são anjos para alguém, são anjos para alguém. Belos a morrer, belos a morrer, belos a morrer, belos a morrer. Belos a morrer, 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 belos a morrer. Belos a morrer de Maldito, olizes lag neste ano já. E aí Pelos e malditos, novos sucessos no Capitão Inicial, aqui no Domingos. E agora, esse é o mesmo cruzinho. Atenção, sinho. Do WEB, gravador no Capitão Inicial. Olha o que vem aí nessa semana. Festival Nacional, Festival Ecológico, Festival da Aranha. Aqui no Plim Plim. Faca de dois cumes. Ele e o Boto, o homem da cama preta A dama dos filhos Xangai, doida demais E vem aí também, desejo, gravado nas torneiras do banco central Toda camada aqui, vai rolar o som do capital inicial Pra matar a saudade da galera Essa é uma música antiga, talvez você conhece Pra todo mundo cantar No próximo domingo, o caminhão do portal em Brasília A gente volta no próximo domingo às 3h30 Agora, fique no pique no capital inicial Depois dos trabalhões Vão nessa! No pique, no movimento Valente, Pedro Lizonte Galera de Mojitas Cruzes Todo mundo no pique do Porto Alegre Pelemos, Flávio Lemos Loro Jones, vizinho do capital inicial Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agar está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês arrumam seus esquemas evitários Pois não está fingindo o que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo Se começa o dia a cada eu tenho pena de vocês E aí Música Pobade não, não foi Deus quem fez Alguém, alguém, um dia vai se vingar Vocês não devem pensar o que só morrer Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora canto paz Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber E agora canto paz E agora canto paz E agora canto paz E agora canto paz Música 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 Música